olha o elton igual a bala e aí firmeza não só na correria é se a chuvinha vai ou não vai tem uns caras que já assusta já coloca a capa é a minha também só anda aqui choveu para debaixo de um ponto aí é isso aí falou irmão você também é nóis tiozão o tiozinho aí também o motoboy aí também entrega a marmita é nóis na correria das entregas tio toma cuidado com os barnerovskis sai da frente sai da frente deixa esparpar nóis ele tá carregando almoço tiozão não abre a porta em cima de mim não tio pelo amor de deus segura essa aí tiozão seus enrolados você fica aí tudo em filinha aí eu tô é passando tiozão vem comigo maluco esse adesivo eu conheço aí mano aí sim mano firmeza não pode ser só na correria das entregas para parar né mano isso aí depois assiste lá semana que vem eu vou ouvir esse vídeo no ar lá viu aí você eu vou aí você assiste lá ó valeu mano obrigado mesmo é nóis bom trampo aí é o mani tiozão vai lá mani do baú manda tudo manda tudo irmão é a pessoa no que tio ele gosta de porta que precisam é nóis tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá rápido então você tá piscando já sabe irmão tá gravando o pai de misericórdia peço seu perdão pelos meus pecados pai e vem aqui te pedir agradecer vem aqui te agradecer pela minha vida e vem aqui te pedir a sua proteção nesse dia tão perigoso pai essa pista tão escorregadinha nessa cidade de tantos barbeiros senhor peço a sua proteção para que nada de mal me aconteça senhor só isso que eu peço eu posso cuidar trabalhar e cuidar da minha família senhor mais uma vez eu agradeço pela minha vida protejo as pessoas que eu amo meu pai meus filhos minha esposa meu pai minha mãe meu sogro minha sogra todos meus amigos e é isso pai vamos para mais um dia de luta mais um dia de trabalho aí o senhor me proteja pai a coisa que eu lhe peço é a proteção amém pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas devrai-nos do mal amém agora que você dá seta tiozão é brincadeira porque que ela não vai lá desde lá de cima dando seta já deixa para dar em cima da hora é complicado tá piscando irmão pera que eu vou ver deixa eu só passar o cruza é tá então você tá piscando já sabe tio tá gravando já estamos nós aqui na correria das entregas você que tá pela primeira vez aqui no canal eu sou o barbeiragem posse de caudas é um canal que registra a rotina de transe das entregas de um motoboy motofilmador é nóis eu resolvi abrir esse canal resolvi criar esse canal do youtube é com o intuito de registrar os barbeiros aí daqui da cidade de posse de caudas que eu vim de são paulo pra cá há 20 anos atrás já faz um tempão e diante da da maneira com que os postos caldenses dirigem aqui eu achei interessante que registrar isso em vídeo né e comecei a gravar aí as barbeiragens aí dos dos motoristas aqui de posse de caudas isso não isenta a a responsabilidade dos motoqueiros também tem muito motoqueiro barbeiro mas a quantidade de motoristas é muito maior né e a maior incidência de infrações de trânsito que eu percebo é o uso é o não uso da seta e o uso indiscriminado e desnecessário do celular enquanto dirige tanto no whatsapp quanto falando ao celular então o intuito do canal não é denegrir a imagem de ninguém eu também as vezes cometo as minhas infrações de trânsito né só que as minhas infrações de trânsito quando acontece alguma coisa não traz prejuízo a ninguém né agora pelo contrário pelo contrário algumas infrações aí dos motoristas acabam trazendo prejuízo muitas vezes muitas vezes esse prejuízo é para outro motorista ou para outro motoqueiro ou para ou para um motoqueiro né que as vezes depende da sua moto para poder ganhar o pão de cada dia e se o motoqueiro quer ficar entre os carros a problema é dele meu eu não fico não não fico porque o meu meu trampo requer agilidade o meu trampo depende do tempo assim como do motoboy que acabou de me cumprimentar as pessoas não tem paciência de esperar as pessoas querem o seu lanche a sua marmita a sua pizza é com rapidez e o sistema faz isso o sistema faz é o sistema o jeito de trabalho de todos os motoboys a maneira com que os motoboys trabalham faz isso muitas vezes o motoboy ganha por entrega né então quanto mais entrega ele faz mais ele ganha então o sistema já é propício a isso o patrão não fala pra você corre se mata né meu não é funciona assim quanto mais entregas você faz mais você ganha entendeu e aí o carro o cara o motoqueiro motoboy acaba acelerando muito né pra o cara não dá seta mano a gente tem que descobrir adivinhar pra onde que ele vai e ficar olhando pra trás pra não ser pego de surpresa então o motoboy ele ele anda mais pra poder ganhar mais né porque ele tá preocupado com a entrega do cara não ah eu vou correr aqui pra não atrasar a entrega do cara não é pra ele ganhar mais pra ele levar mais dinheiro pra casa dele então eu deixo a câmera ligada aí pra registrar a rotina pra registrar o dia a dia de um motoboy olha eu aqui tiozão segura as ponta aí malu olha o gato passando tiozão aqui em cada esquina é um susto tiozão sobe pro Thiago no que Thiagão tá pedindo pra me dar uma maneirada tiozão tá difícil correria monstro nossa tem razão né meu a gente tem que lembrar o que a gente passou no hospital cara a gente tem que lembrar o que passou no hospital tiozão tem toda razão mas as vezes que eu fui pro hospital não foi por imprudência minha quero deixar bem claro tiozão eu faço as coisas na maior consciência do mundo tudo socorro onde dá pra correr vou colocar a gasosa aqui 4h28 é nóis é nóis colocamos a gasosa sozinha vambora tiozão então mano não é todo lugar por exemplo aqui ó aqui eu arrisco porque não tem como o cara converger pra cá ainda mais que tá vindo outro carro do outro lado porque a entrega é complicado tiozão se a gente ficar moscando atrás dos carros aí mano não ganha dinheiro não maluco apesar de eu ganhar fixo lá mas se você não mostrar serviço tiozão aí eles põe outro motoqueiro na agilidade entendeu olha quantos irmãos tá trabalhando aí no bagulho cês viram passou dois tudo louco pra pegar o trampo tiozão amém um dia fantástico de deus pra tua vida e um dia que esse versículo aqui pode ser realidade na sua vida hoje ainda que versículo pastor fala pra mim salmo 30 verso 11 converteste o meu pranto em dança substituíste meu traje de luto por roupas de alegria amém eu acho fantástico eu sempre tenho no meu coração que o meu dia por pior que ele comece ele pode terminar fantástico por melhor que ele comece ele pode terminar escuta mais melhor ainda entendeu ele pode terminar melhor do que ele começou ele pode ter começou com luto e termina com alegria começou com pranto e termina com dança começou com lágrimas de tristeza e pode terminar com lágrimas de alegria porque deus é poderoso pra realizar coisas fantásticas deus é poderoso pra criar pra transformar pá num piscar de olhos num momento tá assim num momento seguinte pode estar tudo diferente esperança o que que é esperança eu gosto da da interpretação que o pastor joseph prince um pastor de singapura fantástico homem de deus pregador da graça ele fala que esperança é a expectativa do bem então que no seu coração sempre esteja sempre tem essa expectativa esteja sempre repleto de esperança de expectativa de que a qualquer momento coisas maravilhosas podem ser realizadas por intermédio do senhor que ele pode converter o teu pranto em dança que ele pode transformar substituir o teu luto o teu traje de luto por um traje de alegria amém Oh, happy day Oh, happy day